Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Esteli San Juan e hoje a gente vai conhecer o Jorge Gabriel Merladete Madruga, ele que foi aprovado em terceiro lugar no concurso da Sensipan, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia na área administrativa. Tudo bem, Jorge? Tudo certo. Jorge, um prazer te ter aqui, parabéns pela aprovação, é uma honra e espero que os nossos queridos alunos possam contar e serem influenciados um pouquinho da sua história aqui com a gente para conseguir aí também a aprovação, que é o que todo mundo quer, né, Jorge? Isso, isso aí. Boa, então Jorge, comece se apresentando para a gente, fala a sua idade, sua formação e sua cidade natal. Bom, primeiramente é um prazer fazer esse dia de estratégia, eu sou assinante de estratégia faz mais de quatro anos e que eu venho estudando com vocês, né, e graças a Deus agora estamos aqui. Bom, introduzindo, meu nome é Jorge Gabriel, eu tenho 26 anos, nasci no Uruguai e sou, como disse, sou aluno de estratégia há mais de quatro anos, né, eu era militar e, posteriormente, aí eu vim agora ser analista do SensePan graças aí aos materiais, excelentes materiais de estratégia de concurso. Que legal, então temos um uruguaio aqui com a gente, ex-militar, passou em concurso em terceiro lugar, que legal, que história, que virada de chave, ô Jorge. Para a gente conhecer um pouquinho, então, mais da sua história, fala para a gente como que foi o start de tudo isso, como que tudo começou para você entrar no mundo dos concursos públicos. Bom, eu comecei em 2013, quando eu estava no ensino médio ainda, e aí eu estava pensando que carreira seguir, né, o pessoal comentando, ah, eu quero fazer faculdade, eu quero empreender, aí, só que a minha irmã e o cunhado sempre me falaram, né, uma área boa é a área de concurso público, que te dá uma estabilidade, te dá uma segurança financeira, porque, querendo ou não, hoje o mercado, ele é muito volátil, né, a gente que estuda administração ainda aprende mais sobre isso, que o mercado muda muito, as empresas que, ora, têm uma tendência de estar bem, na outra hora não estão, então, o contrato com carteira assinada é uma coisa muito incerta, então, eles que já eram concursados, que são da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, falaram para mim que deveria focar nos concursos públicos. E um concurso de entrada, no caso, que eu fiz em 2015, foi o da Escola de Sargentos das Armas, né, que, graças a Deus, ali eu fui aprovado e ingressei em 2016, e desde 2016, então, que eu sou funcionário público, ou seja, eu comecei no Exército, e aí, depois que eu saí do Exército, eu saí do Exército não, que eu me formei na Escola de Sargentos, né, eu optei por fazer outro concurso ali para poder progredir, poder estudar para um mestrado, estudar para um doutorado, que, enfim, que não é o objetivo ali da carreira de Sargentos, né, enfim, esse lado mais teórico, digamos assim, que eu queria seguir, né, então, eu optei por trocar de carreira, e, graças a Deus, foi tudo certo, e estamos aqui, né. Boa, e conta para a gente também, Jorge, o seguinte, você teve que conciliar trabalho e estudo para a Sensipan, ou você conseguiu ajustar sua vida só para os estudos? Como é que você fez nessa parte da organização mesmo para estudar? Não, então, sempre foi trabalhando e estudando, a gente tem que conciliar, tem que aprender a conciliar, no início ali é um pouco mais complicado, até pegar o ritmo do trabalho, né, enfim, porque primeiro a gente tem que aprender ali o trabalho, que vai manter ali a gente, para depois conciliar os nossos estudos nos intervalos, né, então, de manhã cedo, eu procurava estudar, e, inclusive, um dos livros que mudou muito minha rotina foi Milagre da Manhã, depois que eu li esse livro, achei espetacular, ele ensina que a gente tem que resolver os nossos problemas antes de ir para o trabalho, então, eu procurava ali acordar quatro e meia da manhã, estudava, até ir para o trabalho, estudava no horário de almoço, e quando eu chegava no final do dia em casa, era mais só para fazer revisão, ou seja, eu revisava o que eu estudava, e me aprofundava em alguns assuntos que não fossem tão difíceis, porque eu já estava mais cansado, né, mas sempre foi conciliando o trabalho e o estudo, nunca foi só estudando, mas assim. Boa, deu até dica de livro, importante isso daí, muito legal, viu, e essa dica também é muito boa de resolver os problemas antes de ir trabalhar. Agora, Jorge, a sua vida social, né, você citou uma coisa que muita gente gosta de fazer quando está num momento de lazer, que é ler livros, né, a sua vida social, durante a preparação para esse concurso, como é que ela ficou? Você conseguiu sair com amigos e a compromissos familiares, ou você ficou mais recluso, ficou focado realmente? Não, então, eu sempre procurei sair na semana, porque a gente tem que ter um dia para se estressar, porque realmente uma rotina ali de trabalho e estudo, ela vai gerando um estresse que a gente tem que dissolver, digamos assim, então tem que sair no final de semana, tem que aproveitar, quando tiver oportunidade de sair para os amigos, tem que sair, porque, apesar de a gente saber que a gente se pressiona muitas vezes para estar estudando, não dá para viver só estudando, então tem que se divertir e tem que ter umas válvulas de escape, vai jogar futebol, vai se divertir, vai praticar um esporte, e ainda por cima, o fato de praticar o esporte aumenta a qualidade do estudo, né, faz a gente pensar melhor e, além de melhorar a nossa própria saúde, então sempre sai, quando tinha oportunidade eu saía com os amigos ali, lógico, nunca exageros, né, ficar a madrugada inteira fora de casa, mas sempre que eu podia sair, eu dava uma saída e ia na igreja, porque é muito bom a gente ter ali, independente da religião, né, ter a nossa crença, para que tenha locais que a gente vai com as próprias pernas, mas até um determinado ponto, depois disso é Deus que nos ajuda ali, né, alcançar os nossos objetivos. Boa, e conta para mim, como e quando que você conheceu o Estratégia Concursos, Jorge? Então, eu conheci o Estratégia Concursos em 2018, quando eu estava iniciando os estudos ali para, quando eu já era sargento, eu já tinha me formado, e estava iniciando os estudos ali para o outro concurso, foi uma indicação de um amigo que eu servia com ele, né, aí ele falou que o Estratégia Concursos era muito bom, que os PDFs eram muito bons, e realmente, eu foquei nisso aí de mais leitura do que vídeo-aulas, né, porque eu precisava muito pelo tempo. Então, realmente, me adaptei muito, gostei muito dos PDFs, tanto que, até hoje, eu sou aluno do Estratégia Concursos. Muito bom! E qual, para você, que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia? O grande diferencial, no meu ponto de vista, é os PDFs, ou seja, tem várias opções, a gente, quando a gente quer ler mais rápido, tem os PDFs resumidos, a gente tem o PDF com material mais aprofundado, quando a gente quer dar aquele contato inicial, quando eu preciso de algo mais resumido, algo mais destrinchado, digamos assim, a gente tem essa opção na Estratégia. Então, eu acredito que o grande diferencial hoje do Estratégia Concursos são os PDFs. Boa, excelente! Me conta uma coisa, como é que você se organizou em relação às horas de estudos por dia, Jorge? Quantas horas de estudo você conseguia fazer? Você usava mais PDF, mais videoaula? Como é que você se organizou? Então, a minha organização era mais com PDFs, ou seja, eu procurava, eu nunca pude contar horas líquidas para estudar, né? Eu estudava quando eu podia. Então, eu procurava ler, que eu via que a leitura, ela otimizava muito o meu tempo. Então, eu procurava, como eu disse anteriormente, acordava mais cedo, né? Para poder dar uma lida com a cabeça mais fresca. E a gente vê que flui mais rápido, né? Parece que no decorrer do dia, a nossa capacidade de assimilação vai diminuir aos poucos, né? Então, eu aproveitava aquele pique da manhã para ir levando mais, mas, geralmente, era das cinco da manhã às oito, mas nunca era tudo muito seguido. Eu sempre dava um intervalo de 15 minutos, 45 minutos estudando, 15 minutos fazendo outra coisa para distrair a mente. Estudava umas 45 e folgava uns 15 minutos, e assim eu ia levando meu dia. Aí, quando eu podia, eu estava estudando, mas eu nunca fiz mais do que cinco horas de estudo por dia. Geralmente, fechava em quatro intervalos de 45 minutos, outros cinco no máximo ali, que era cada um tem sua capacidade de assimilação. A minha era essa, né? No caso. Maravilha. E para a revisão, Jorge, qual método que você utilizou para esse concurso? Foram os bizus estratégicos? Ou foi resumo? Foi simulado? Foi por grifo? Como é que você fez isso? Então, esse aí, agora eu vou entrar num ponto que eu acredito que foi crucial, que é o simulado. Ou seja, eu, todo domingo, era sagrado, eu pegava e fazia um simulado. Ou seja, eu pegava, sentava, e eu não tinha, digamos assim, eu não aderia muito à mentoria. A mentoria era o simulado para mim. Eu pegava o simulado, resolvia as questões, aí o que eu errava, que eu via que eu estava com dificuldade, aquele era o material que eu tinha que colocar naquela semana. Então, a outra semana, eu fazia outro simulado, aí via o que eu errava, e estudava aquilo ali naquela semana. Então, eu acredito que os simulados, a gente tem que fazer simulado. Se a pessoa não sabe como ela vai estar no simulado, ela não vai saber como vai estar no dia da prova. Então, tem que saber simulado, tem que fazer simulado, né? Boa, excelente. E me conta uma coisa, a sua família, seus amigos entenderam sua caminhada como concurseiro? Como é que foi essa parte mais emocional? Você tem agradecimento a quais pessoas? Então, eu tenho a agradecer muito a minha esposa, né? Que, querendo ou não, no momento que a gente está estudando, a gente não está olhando filme, não está aproveitando, digamos, fazendo momentos juntos, assim, né? Então, as pessoas que estão conosco, seja esposa, seja filho, eles também estão pagando um preço com a gente. Então, eu tenho muito a agradecer a minha esposa, meus sogros sempre me apoiaram muito, minha irmã, meu cunhado, meu irmão, minha cunhada. Então, eu sempre tive muito apoio e sempre que eu procurei fazer concursos em outros estados, inclusive, sempre disseram, não, vai, vai dar certo, continua. Em momentos que a gente não está com muita paciência, digamos assim, não, vai de cima para a gente persistir, para a gente persistir, né? Então, essas pessoas que eu tenho a agradecer por todo o incentivo aí e também aos meus chefes, né? Que muitas vezes ali eu tinha que fazer um concurso, falar, pô, preciso viajar ali e tal. Tem como me dispensar num dia, trabalha mais no outro, sempre foram muito flexíveis. Então, eu tenho muito a agradecer aos meus chefes também lá no exército, né? E ao exército como um todo, porque o exército ensina ali, a gente tem uma disciplina, né? Que a gente aprende que nada vem fácil. Então, eu tenho esses agradecimentos. Muito bom. Você pensou em algum momento em desistir, Jorge? Ou bateu desânimo, assim, em algum momento? Chegou a ter esse tempo, mas foi? Não, em desistir, assim, a gente pensa, às vezes, só que é aquele pensamento que vai e passa, né? É só a gente ver que a gente não está ainda num patamar que a gente queria, que a gente logo volta ali a ter a motivação que a gente quer, né? A gente é inevitável, a gente, às vezes, dá uma fraquejada, só que não adianta, a gente tem que persistir e tem que ficar batendo na porta até ela se abrir, né? Então, sim, pensei em desistir algumas vezes, mas, graças a Deus, não fiz isso e persisti. Fiz concursos e foi reprovado em alguns concursos, como o TRT3, fiz a SPCEX em 2022 e foi reprovado também. Então, essas reprovações, elas vão calejando a gente, né? E aí, a gente vai pegando uma expertise ali até dar certo. Então, se alguém está pensando em desistir e não desista, continue estudando, que no final vai dar tudo certo. E aquela frase eu sempre levei para mim, tem aqueles que, os que desistem e os que passam, ou seja, uma hora você vai passar. Bom, é isso aí. Agora, falando novamente sobre a preparação para o concurso em si. Ô, Jorge, teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar essa disciplina? Ah, sim, a disciplina que eu tive dificuldade foi discursiva. Inclusive, eu fui fazer o concurso do TRT3 em Minas Gerais. Eu fiquei em segundo colocado para analista e fui reprovado na discursiva. Então, aquilo ali foi um baque para mim. Eu tive... Eu passei mal, fui para o hospital naquele dia, porque eu achei que eu já estava praticamente aprovado no concurso. Então, quando a gente é eliminado, assim, numa redação, numa etapa que eu não considerava naquele momento importante, né? Eu tive um baque, né? Mas depois eu procurei superar essa dificuldade treinando redação. Então, eu utilizei muito da inteligência artificial, porque a gente não pode estar pagando direto o professor para estar treinando a gente, né? Então, eu pedia para a inteligência artificial ali gerar temas para mim. Aí, eu escrevia a redação, digitava tudo e solicitava uma correção. E fazia isso praticamente todo dia. E, graças a Deus, foi o diferencial nesse último concurso, que em vez de perder posições como eu vinha fazendo em concursos com a discursiva, eu acabei ganhando posições. Então, a grande dificuldade que eu tive realmente foi a discursiva, foi de elaborar um bom texto, foi de entender o que os avaliadores queriam de mim na discursiva até conseguir esse êxito, né? Melhorar a disciplina. Interessante, Jorge. Jorge, utilizou a tecnologia a seu favor, realmente, né? Agora, falando sobre a reta final. A semana anterior, a prova e o dia pré-prova. Jorge, como é que você se organizou nesse sentido? Você intensificou os estudos? Ou seja, estudou até o último segundo? Ou você relaxou? Tirou um pouco o pé? Fez mais exercício? Como é que você fez? Então, foi muitos exercícios. A gente vai fazendo exercícios, vai botando na prática o que a gente estudou. e olhando alguns mapas mentais. Então, eram mapas mentais e exercícios, basicamente. E dois dias antes da prova, ali, praticamente, eu não estudei. Eu fiquei mais relaxando, descansando, e para ir com a cabeça mais fresca. E procurando, ali, em vez de botar mais conteúdo, montar uma estratégia de prova, né? E, como eu falei, eu tinha muita dificuldade na discursiva. E eu sempre deixava a discursiva para o último concurso. Aí, eu botei na minha cabeça que, nesse concurso, eu ia fazer a discursiva em primeiro lugar, né? Então, eu comecei pela discursiva. Montei minha estratégia de prova, né? Comecei pela discursiva. Depois que eu acabei toda a discursiva, inclusive, passei ali para o caderno de resposta, que foi que eu fui para a prova objetivo. Então, foi mais montando minha estratégia de prova mesmo. Mas, nas duas semanas, ali, foi mais exercício de mapas mentais. Sem me aprofundar e sem tentar aprender conteúdo novo, né? Porque, se não, fica muito recente. Contudo muito recente na cabeça. Eu acredito que não vai me ajudar muito ali no momento da prova, né? Então, foi, basicamente, essa minha preparação. Boa! E me conta uma coisa. Se você pudesse citar aqui alguma coisa que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, Jorge, o que você faria de diferente? Então, o que eu faria de diferente no próximo concurso seria, acredito, que não mudar alternativas, né? Que eu acabei mudando uma alternativa na prova, e eu verifiquei que depois foi corrigida ali. Eu estava certo na minha primeira opção. Então, como sempre dizem, né? Depois que marcou, é aquela ali. Marcou, está marcado. Marcou, está marcado. É aquela ali. Eu acredito que seja isso, porque esse último concurso, como eu disse, ele já foi com a bagagem de algumas reprovações, né? Então, coisas que eu já deveria ter corrigido, eu já corrigi para esse concurso. Mas citando alguns erros que eu cometi, né? Para ficar inciente, digamos assim, foi troca de alternativa, negligenciar a redação, colocar palavras que eu não conheci na redação e na autografia. Então, todos esses erros aí eu já cometi e procurei melhorar agora nesse último. Muito bom. Agora, chegando na reta final da nossa entrevista, o Jorge, o que o Estratégia Concursos representa para você? Então, o Estratégia Concursos representa para mim uma forma ali de mudar de vida mesmo. Foi uma forma ali... Por ter um curso à distância, me possibilitou estudar no momento que eu queria, me possibilitou ter acesso aos melhores professores que tinham na matéria no Brasil. e possibilitou ter acesso a materiais de qualidade. Então, possibilitou para mim essa mudança, que sem Estratégia Concursos, provavelmente a minha caminhada teria sido bem mais difícil. Porque para quem trabalha, sabe como é que é a dificuldade de ter que atravessar, ainda mais eu falava em capital, né? Ter que atravessar a cidade, às vezes, para ir num cursinho presencial. E muitas vezes, ali, o conteúdo que o professor vai passar não é o objetivo. Ou seja, é um conteúdo que ele, às vezes, conta mais a vida pessoal dele do que o conteúdo que vai cair na prova. Então, isso aí é meio frustrante. Então, eu acredito que a objetividade de Estratégia Concursos e a qualidade do ensino foi fundamental para a aprovação. Então, representa para mim a ponte entre mim e a minha aprovação. Muito bom. E agora, para encerrar, deixe uma mensagem, uma dica de ouro para as pessoas que querem a aprovação, querem alcançar a tão sonhada aprovação assim como você, Jorge. Então, a dica de ouro que eu dou é que não negligenciem a prova discursiva, que treinem muito a prova discursiva, que quando chegam os momentos de desânimo ali, que não desanimem, que persistem, que começam a estudar ali, mesmo sem vontade, né? Tem um outro livro também que eu recomendo que as pessoas leiam, Hábitos Atômicos. Ou seja, ele ensina que você não senta ali para ler 500 páginas, você senta para ler uma página. As outras 499 são consequência. Então, se tiver sem vontade para estudar ler, sente para ler uma página só. Então, que no final, as coisas vão se encaixar e vão dar certo. Não desistam dos objetivos. Muito bom. Jorge, parabéns. Obrigada por compartilhar um pouco com a gente a sua história. Eu te desejo muito sucesso sempre que precisar do Estratégia Comunica. Por aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Tenha uma boa noite. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Deixe seu like, comente. Deus, parabéns para o Jorge. Compartilhe aí com seus familiares e quem sabe você também não é o próximo a estar aqui com a gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho